Ai, ai, onde é que tá vindo aqueles mísseis? McQueen! Ah! Mate! 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 Mas que você me dá um susto? Ué, porque eu quis! Como eu tô... Velho! Ah, tá bom. Mate, ó. Mas eu não sei... Por que... Por que algumas vezes tá vindo mísseis? Por que todo dia tá vindo mísseis na corrida? E lá na minha direção... Eu não tô entendendo. Tô ficando preocupado. Hum, preocupado. Podemos descobrir. Ai, como, mate? Eu vou ficar de olho lá em cima... Sei lá onde é que é. Em todos os lugares. Aí eu te falo onde é que tá vindo os mísseis de lançar mísseis. Tá. Vamos fazer isso, ó. Vum, vum. Aí, dia após dia... Puf, mate! Ok. Eu que narro. Ah, é verdade. Foi mal. Dia. Dia após dia... Sem parar. E sem descansar. O bester vão de correndo. Cada vez mais descobrindo quem está lançando os mísseis. Ah, você aí. Tá vendo? Tá me vendo? Se você estiver gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Que demorou um pouco para lançar, que a gente ficou sem ideia aí. Ah! Eu tô vendo um caralho em cima diferente. Agora sim, é o destruidor. Destruidor. Destruidor? Ah! Essa não. Eu conheço ele. Eu conheço ele. Eu conheço ele. Peraí. Não, não, não. Eu não conheço ele, não. Eu conheço. Eu conheço. Ele é o destruidor. Ele é o cara mais procurado do mundo. Peraí. O que é o cara? Ah, não. É o que a gente tem. Peraí. O que é que tá? Tá na hora de lançar um míssel. Ah, ele tá bem estranho. Tá com uma cara... Ah, que ele é um míssel? Hum... Puff. Vamos... Hum... O que? Ah, que ele é um míssel? Uai! Dessa só me vence. Uau! Ziu. Deu uma explosão na pista. E o McQueen só faz a corrida. Será que o McQueen não vai conseguir chegar em segundo lugar? Vai conseguir chegar em, sei lá, em outro lugar? Uau! Uau! O McQueen sai voando. Uau! 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 E o McQueen vence em segundo lugar voando. Uau! Uau! Você viu alguma coisa? É... Eu vi! Eu vi um cara! Peraí. Eu vi. É! Simplesmente era o destruidor. Ah, o destru... Quem é o destruidor? Tu não conhece o destruidor? Tum! Tum! Destruído! É... Destruído! É um cara que simplesmente vai destruir o planeta. Porque ele é um grande vilão. Ninguém consegue prender ele. E simplesmente ele é o vilão mais procurado da história. Tá vindo E ele tava lançando os mísseis Mas por que ele tava aqui na corrida Então esse tempo todo Sim, mas por que ele só queria me matar Por que ele não queria matar os outros Corredores, somente eu Hum, eu não sei Temos que mentir Temos que falar para a polícia Atenção A polícia já foi embora Vamos ligar, né Os seus telefones aqui Estão sem fio Simplesmente eles estão estragados É, deu ruim Deu ruim Temos que fazer alguma coisa, hein, rápido Espera Eu tive uma ideia Por que a gente não luta contra ele Lutar, mas ele é muito perigoso Temos que destruir ele Vamos descobrir por que ele quer me matar Não é? Sim Na real Vamos tentar fazer uma guia Uma guia Beleza, mas temos que descobrir primeiro É, sim Vamos falar com o Jesse Storm porque tem alguma coisa Jesse Storm? Ah, tá bom Um pouquinho embaixo do Jesse Storm Não entende Obrigado Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Eu sempre vou chegar em primeiro Colocado O Jesse Storm? O que? É, sabe um É, sabe um Do Que chama Destruidor Destruidor Destruir Destruidor É, conheço Era bem procurado E é O que tem a ver? É Por acaso O meu amigo mate falou Que ele tava Que ele tava lançando Mísseis Em mim Tá bom Obrigado Eu não vou dar resposta Mas eu tenho que ir Tá É Que estranho O que é o Jesse Storm? Um amigo Do McQueen Viu você Atirando Mísseis Nele Ai meu Deus Ai meu Deus Isso não pode ser verdade Ele pode Ele falou Com o McQueen Ai isso não é nada bom Isso não é nem um pouco bom Quer saber? Jesse Storm A gente vai ter que fazer uma guerra Pela cidade E a gente vai ter que matar O McQueen de vez Sim Agora Amanhã vai ser a última corrida E amanhã Vai ser a minha última corrida Que eu vou correr com ele Ai gente Matar ele Beleza Primeiro vamos fazer o caos Pela cidade Sem dúvidas Vambora Sim Vambora Vamos Vamos Será que o Destruidor É O Jesse Tava com uma Parecia bem estranha Muito estranha O que foi Mate Eu tenho que conversar Com você Uma coisa O que Como eu sempre vi Nos livros E tal Na tv Fala também Dos Dos Já Viu Do 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 Destruidor Sim Eu escutei um nome Um dos escravos Que te chama Gaston Storm Bom 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 Obrigado.